Música Bem-vindos ao 9º dia do desafio 2021 Sejam todos bem-vindos ao 9º dia do desafio 2021 Se você está aí, já peço que deixe o seu comentário aqui embaixo Peço a você que curta esse vídeo para que possamos ter a tua resposta Se você está acompanhando, se o sinal está chegando até você Se a transmissão está ao vivo Peço então a tua colaboração nos comentários Jaque, bonsoir Jefferson, bonsoir Parabéns por comparecerem no nosso 9º encontro E hoje o nosso tema será Les clichés Os clichés, ou seja, a visão que temos dos franceses Será que vai dar polêmica esse assunto? Tem pessoas que concordam em alguns pontos As outras pessoas discordam dos mesmos pontos E é essencial a tua participação essa noite aí nos comentários Aê, voilà! Neuvième 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 jour É o nono dia do desafio 2021 E nono em francês é Neuvième Sejam todos bem-vindos Eu sou o professor Alfredo Olá, olá Bonsoir, bonsoir Ça va? Tudo bem com você? Eu sou o tradutor, intérprete Tem um curso online disponível E estou aqui essa noite para falar com vocês Sobre um tema um tanto quanto Pode dar discórdia, né? Um discordante Que é o tema dos clichés Se você quer colaborar a respeito desse assunto A tua colaboração pode ser feita por meio dos comentários Eu preciso que você deixe nos comentários Informações sobre como está a transmissão Já tem o comentário de Rose Bienvenue, Rose Aurélio Bonsoir Voilà Merci beaucoup Angelina Cristina Bonsoir Sejam todos bem-vindos Se o sinal está ok para vocês Nós já vamos começar a nossa matéria A nossa aula Em francês, a palavra aula Nós dizemos Cours É assim, ó Cours Essa palavra é curso Ok Mas para falar sobre aulas Aí a gente fala tudo curso Se eu estou em uma aula Je suis en cours Ok? Ou se eu vou para uma aula Je vais au cours Então aula Mesmo que seja uma aula Nós dizemos em francês Cours Cours Escreva nos comentários Se você sabe escrever Para que possa colaborar Com os demais participantes Da transmissão dessa noite Eliandra Elvira É muito bom ver a participação de vocês Aqui essa noite Ça va Jairo Ça va Ça va très bien Elenisa Rinaldo O bom de ver É que tem pessoas Que estão aqui Em continuação Que estão comparecendo Em todas as transmissões Isso é muito bom Felicitação Se você é um desses Que está participando Do Desafio dos 21 Felicitação Se você está chegando agora Não tem problema também Bienvenue Seja bem-vindo E você pode continuar Daqui para frente E os vídeos Já que foram postados As transmissões anteriores Você tem acesso Na minha página Do Facebook E lá você tem O conteúdo gravado E tem matéria Finalmente O que é um clichê Clichê É uma visão Que nós temos De um povo De um país De uma cultura É uma visão Tanto quanto antecipada Ou digamos assim Generalizada Isso acontece Também Dos estrangeiros Para conosco Aqui do Brasil Temos alguns Clichês Eu vou colocar Uma tela aqui Para vocês agora Nós temos Alguns clichês Que os estrangeiros Têm para conosco Quando se fala de Brasil Quando eu falo Com os franceses Eu pergunto a eles A imagem Que eles têm Do meu país E o clichê Que eles têm Aqui do Brasil É a respeito Do Rio de Janeiro Cristo Redentor As praias famosas Do Brasil O carnaval Que sempre Não pode faltar É muito conhecido Internacionalmente O futebol Nossos jogadores Nossa floresta amazônica É a visão Que eles têm De nós Mas que não Corresponde Exatamente Ao que nós somos De fato A todos os brasileiros Não são exatamente A visão que eles têm Daqui do Brasil Assim como A gente vai ver Que nem todo Clichê A respeito dos franceses Vai corresponder Ou não Alguns correspondem E outros não A gente vai verificar Um por um A palavra Clichê Nós usamos Aqui na língua portuguesa E ela veio Da língua francesa Em francês Também existe A palavra Clichê E observe Que ela é escrita Com acento Aigu L'accent Aigu Acento agudo Aquele acento ali Sobre a letra E Nós chamamos Acento agudo em francês De Acent Aigu Ok? E em português A nossa palavra aqui Em cima da letra E Tem um Chapeuzinho Que é o acento Circunflexo Ou em francês Ou em francês L'accent Circunflexe L'accent Circunflexe Em português Com L'accent Circunflexe Em francês Clichê A L'accent Aigu Em cima da letra E Dizem que os franceses São sedutores São charmosos São românticos Você já ouviu falar a respeito disso? Janise? Bonsoir Deixe o seu like aí embaixo Se você está curtindo Compartilhe o vídeo E responda a essa pergunta Você já ouviu falar que os franceses São seducteurs? Seducteurs Sedutor em francês Vamos pronunciar? Seducteurs Observe que no meio da palavra Tem aquele som de I I É o I com a boca fechada Os lábios arredondados Na sílaba do meio Eu estou batendo nessa tecla É porque é um som característico Da língua francesa Que não temos aqui na língua portuguesa Então, para começar Sedutor Nós pronunciamos Seducteur A letra C é pronunciada Seducteur Seducteur Dizem que isso é devido Ao sotaque Da língua francesa Que é um sotaque charmoso Quando se fala francês Você sabe como se diz Sotaque charmoso em francês? Sotaque é action Vamos lá dizer? Repete aí Action 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 é sotaque E charmoso é Charmon Charmon Então vamos dizer as duas palavras Sotaque charmoso é L'accent Charmon Ou action Charmon Para falar rápido É action Charmon Dizem que os franceses Quando falam Eles Usam esse Action Charmon Mas que já é próprio Da língua francesa Que muitas pessoas Consideram Uma língua chique Uma língua Bela Pela sua pronúncia E na verdade Essa é uma visão Que as pessoas Têm dos franceses Mas eles mesmos Não se rendem conta Não se rendem conta Em francês Nesse Ronde para conto Eu estou pensando um pouquinho Em francês agora Eles não se dão conta Desse sotaque Então para eles Eles estão falando francês Normalmente Quem fala em francês Vai falar em francês Normalmente Mas não é o tempo inteiro Que vai estar Seduzindo os outros Pela língua francesa Pelo assunto Que está se falando Até porque Tem hora que não É um assunto De seduzir ninguém Mas se não Sim Tem uma verdade Nessa afirmativa Que os franceses São seducteurs Mais ainda No processo de conquista No encantamento Da outra pessoa Na conquista Na atenção Nos mimos Nos agrados Como a gente vê Nessa imagem Que é uma rosa Nessa imagem Nós temos uma rosa Que em francês É rose É a cor E é a flor A palavra é Rose Eu confiro agora Seus comentários Robert Voilá Ele é très content Pour le cours O Robert diz Que está muito contente Pelo curso Então Assim como o Robert Você também pode participar Desse desafio Todos os dias Porque ele tem comparecido Aqui Fielmente No curso Você também pode participar E eu peço a você Em contrapartida Que compartilhe A publicação Se você está gostando De todas as aulas Os conteúdos Enfim Eu peço a você Que compartilhe Vamos levar o conhecimento Para quem tem interesse Para quem gosta de francês E meu merci beaucoup Muito obrigado Então dessa maneira Um outro clichê Que temos que citar É que os franceses São Reclamões Os franceses São reclamões Você já ouviu falar disso? Que eles reclamam de tudo E reclamam da política E reclamam do tempo E reclamam das condições E reclamam de outras pessoas Reclamam de serviços Reclamam de tudo Quando eu quero dizer Que o francês Reclama Aí agora Você vai saber Como que é o verbo Reclamar E como que se diz O francês reclama Le francês C'est plein Le francês C'est plein Plein São de un No final Le francês C'est plein É um clichê Que Eu acredito Que o mundo inteiro Pensa dessa maneira Que os franceses Reclamam Que são reclamões Realmente Este é um clichê Que procede Ok? É claro Que nós não vamos Generalizar Nunca Porque falando de clichê É uma visão geral De uma nação Mas tem as pessoas Daquela nação Que não agem Dessa maneira Mas Geralmente Le francês C'est plein Oui Os franceses Que eu conheço Eles mesmos Reconhecem neles Essa tal Dessa reclamação Deixa eu conferir aqui Se é a transmissão Como que está Os comentários agora Voilà C'est beau Yvette Bonsoir Eu vou continuando Para quem está com sinal Recebendo sinal Acredito que tenha voltado Nesse momento Um outro clichê É que os franceses Não falam A língua inglesa Que no dia a dia deles Eles não falam Por nada A língua inglesa Ou pelo menos Que eles Evitam Falar a língua inglesa Você ouviu falar disso? Que na França Em alguma viagem turística Ou se você mora lá Você não pode falar inglês Porque franceses Vão te virar As costas E não vão te responder Se você falar com eles Em inglês Esse é um clichê Será verdade? C'est vrai? Ou c'est faux? Bom Primeiro vamos saber Como se fala Falar inglês Em francês nós dizemos Parler anglais Parler anglais Parler anglais Como são duas palavras Parler anglais E está escrito aqui para você Falar inglês Parler anglais Algumas outras línguas Que eu posso citar Parler português Parler japonais Parler italian Parler chinois Ok? E muito Parler arabe E muitas outras línguas Se você fala Alguma língua estrangeira Deixe aí nos comentários Em forma de participação Je parle anglais Je parle français Je parle italian Je parle espanhol Juste por Para praticarmos Nos comentários Em forma de prática E respondendo A pergunta Aqui do lado Do parler anglais A verdade É que os franceses Estudam inglês Sim Principalmente Os mais Os jovens Porque na escola Eles têm aula de inglês Eles falam inglês Quando necessário O que eles querem fazer É colocar em evidência A língua francesa Evitar com que o turista Fale com ele em inglês Para que o turista Tente se comunicar Em francês Porque a língua É considerada historicamente Como forma de dominação E como já houve Problemas históricos De guerras Entre povos Que falavam inglês Povos que falavam francês Hoje em dia Os franceses Preferem Que os turistas Eles querem ter o gostinho De te ouvir Tentando falar francês Se você não sabe Falar francês muito bem Inicie a conversa Falando em francês Você vai ver que Tudo vai mudar O humor vai mudar O clima vai mudar Em relação ao francês Você está falando contigo Se você já chega Falando inglês Paf A impressão que ele tem É assim Opa Você está no meu país E por que está falando Inglês aqui Se a língua daqui É o francês Essa Essa é uma questão De Da língua francesa A questão Do Orgulho Da língua francesa Vocês estão recebendo O sinal Se vocês não estão Recebendo o sinal Eu peço então Que durante Depois de durante A gravação Nós daremos Continuidade A transmissão Ok Aguardamos Para verificar o sinal E passamos A Fechando esse assunto Do parler anglais Os franceses Eles sabem Falar inglês Mas evitam Falar inglês Para que as pessoas Que vão visitar A França Para que elas Falem a língua deles Por que que um estrangeiro Vai até a França E lá Quer falar inglês E não tenta Aprender a língua Daquele País Que ela Está visitando Essa é a questão Mas eu posso te afirmar Que para assuntos De interesses comerciais Com certeza Quem sabe falar inglês O francês Que sabe falar inglês Ele vai Se comunicar Em inglês Também Por interesses comerciais Certo? Um outro clichê Que temos É sobre esta Boina A boina Em francês É um grande clichê Porque geralmente Quando alguém vai Se vestir A francesa Querem os acessórios Francês E não esquecem Da boina E você sabe Como falar Boina Em francês A gente vai Praticar Essa palavra Descobrir Essa palavra Então pronunciei comigo Burré 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 É boina Ok? Boina Boina Em francês Esse Não é Exatamente Um clichê Que eu posso afirmar Que é correto O burré Ele geralmente É usado Por pessoas Mais velhas E também Em certas Regiões da França Tem mais O uso Do burré E essa imagem Vai para o mundo Como se todos os franceses Usassem o burré Como se você andasse Na rua Enquanto conhece Os lugares E as cidades Você falasse com as pessoas E você visse Na cabeça delas Todo mundo De burré Não Esse Acessório Ele era usado Lá nos anos Quarenta Nos anos Cinquenta Usava-se muito mais Do que se usa Hoje em dia Ok? E agora Falando sobre A camiseta Listrada Não é à toa Que eu vim com a camiseta Listrada Mas nesse sentido Aqui com as listas Dessa maneira Mas é pra Tem a ver com essa Conteúdo aqui Da camiseta Listrada Porque tem o clichê Tem a imagem Do francês Com a camiseta listrada Vamos praticar agora Essa palavra Camiseta listrada T-shirt A reir T-shirt A reir Rei-ir Ok? T-shirt É a palavra Camiseta em francês A reir Que são as listras Listas São as listas Ok? Rei-ir E é um outro clichê Com certeza Não é a maioria dos franceses Que usam Esse tipo de roupa listrada É apenas uma imagem Fornecida internacionalmente Transmitida internacionalmente Não podemos deixar de falar Sobre Baguette Baguette E em francês A palavra Baguette Não é muito diferente É Baguette Baguette É só a entonação E o sotaque francês Na mesma palavra Que usamos aqui No Brasil Baguette A imagem que se tem É que os franceses Colocam a baguette Embaixo do braço E saem andando No meio da rua E dão uma dentada Na baguette Come a baguette Guarda embaixo do braço Será que esse clichê É verdadeiro? Não seria possível Que eles Venham a agir Dessa maneira Deixa eu dar o play Aqui na transmissão Para verificar o sinal Não gente A baguette Ela é consumida Com certeza Em todas as boulangerias Nas padarias Nos cafés Tem as baguetes disponíveis Mas Não é O francês Não vai andar Com a baguette Embaixo do braço Na rua Ele vai Comer A baguette Você vai observar Algumas pessoas Comendo baguette Enquanto andam Na rua Mas Eles seguram Na mão a baguette Não Embaixo do braço Baguette Com certeza É Algo Produzido Muito na França E consumido Muito na França E agora Tem um dos assuntos Um pouco tanto Polêmicos Deixa eu ver a transmissão Para você Aureli Tchort A Réir Voila Eu só vou atualizar A página aqui Para eu conferir Como que está o sinal Para vocês E sobre Um assunto Que sempre vem à tona Que é se os franceses Tomam banho Qual que é a sua opinião? Eles tomam banho? Eles tomam menos banho Que nós Os brasileiros? Eles não tomam banho? Eu quero só ver Qual que é a sua opinião Sobre esse assunto Deixe aí nos comentários Se os franceses Tomam banho Ou se não Tomam banho Acessem novamente a página Aqui com o sinal Da transmissão Voila Gente O que acontece A respeito do banho? Aliás Primeiro a gente vai falar Sobre a palavra Banho em francês Ok? A palavra banho em francês A gente vai dizer Douche Ou La douche Esse banho É o banho específico Com chuveiro Douche Se é o banho Com banheira Aí é uma outra palavra Que é a palavra ban Ban Ok? Ban é se você vai Imergir o teu corpo Na banheira Na água E você vai tomar um ban Como também Pode tomar um ban Na piscina No lago Na praia Nesses lugares Em que emerge o corpo Aí é ban Agora Se tem um chuveiro Que em francês O nome do objeto É douche Você também toma Uma douche Que é a mesma palavra Que tem aqui Douche O que nós podemos afirmar Sobre a douche É que na idade média Sim Esse hábito Existia De tomar Menos banho Ou quase Não se tomava banho Naquela época Por isso Que tinha Os perfumes franceses Com um cheiro Muito forte É um dos motivos Da existência De perfumes franceses Com cheiro forte Mas era lá na época Do rei Le Roi Louis XIV Realmente naquela época Tinha pouca água A água era bem escassa E as pessoas Usavam bastante maquiagem E bastante perfume Hoje em dia Apesar dos franceses Economizarem água Porque eles recolhem água Da chuva Para poder Regar as plantas Lavar a roupa Esse é um hábito comum Na França Eu posso afirmar que sim Mas o banho É sagrado Hoje em dia Se toma banho Na França Claro Tem pessoas Que podem não Tomar banho Mas no geral Pelo que eu conheço Nas visitas Que fiz à França Com os franceses Com os franceses Que convivem lá E aqueles que convivem Aqui na minha cidade Com quem eu tenho contato Eu vejo que eles estão Com banho em dia Não posso afirmar Que eles tomam mais Que um banho Como dois Como dois Três Como os brasileiros Que adoram tomar banho Principalmente no calor Que tomamos vários banhos por dia Talvez não Não chega a esse ponto Mas ao menos um banho É com certeza A maioria dos franceses tomam Pessoas mais velhas na França Talvez deixam de tomar banho Alguns dias Mas quem é jovem Quem é adulto Com certeza Toma o seu banho Todos os dias Só não sei também o horário Porque tem francês Que gosta de tomar banho De manhã E não mais A noite Um banho por dia Ele é de manhã E não mais outro E tem franceses Que tomam banho Na parte da noite Ou até aqueles Que tomam dois banhos Oui Deixem nos comentários A sua opinião Sobre cada assunto Dos clichês Se eu citei algum clichê Que você Aliás Se eu não citei um clichê Que você conhece Sobre os franceses Deixem nos comentários De preferir escrevendo em francês Para praticar o teu francês E a gente vai Se tiver dúvidas Também deixe nos comentários Que eu vou participando Tirando as dúvidas Escrevendo Vocês sabem Que eu gosto De escrever Depois da transmissão Voa lá Estou conferindo agora O tempo de transmissão Estamos quase No final Dessa transmissão E eu queria falar Com você Nesse momento Sobre A língua francesa Se você Se comunica Em francês Você tem a possibilidade De conhecer Uma nova cultura A sua mente Se abre Para um novo mundo Que só A língua francesa Pode te oferecer É um mundo De cultura Um mundo De conhecimento Um mundo De arte E é Sem falar que Com certeza É uma língua Muito bela E elegante Se você Tem interesse Em língua francesa Continue firme Nesse desafio Até os 21 dias Fale comigo Fale comigo Pelo direct Ou pela página Do facebook Mande mensagens E eu vou conversando Respondendo Na medida do possível Para mim é um prazer Estar aqui com vocês Participando Nosso encontro Será Demã A 21h Donc A demã Bisou Merci beaucoup Mande mensagens 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 Tchau, tchau.